Oi pessoal, tudo bom? Sou a Senova aqui no canal, sou a Bárbara Lacativa e hoje eu vou mostrar pra vocês os meus produtos acabados dos últimos tempos. Não sei se foi do último mês, acho que foi tudo meio que da última semana, sei lá, foi acabando tudo de uma vez só. Mas eu queria fazer esse vídeo assim, muito casual pra vocês, sabe? Tipo, tô aqui aproveitando um dia frio e preguiçoso com a minha cobertinha, sentada na minha cama, cortina, ficou nervosa, e vou mostrar aqui minha sacolinha de produtos acabados. Gente, sério, tem de tudo aqui. Bom, vamos começar então com produtos pra cabelo, que eu tenho várias coisas, eu até vou mudar agora minha rotina, porque praticamente tudo que eu tava usando acabou, e agora eu vou começar a usar produtos novos, então fiquem de olho aí também, porque teremos vídeos depois de rotina atualizada e de talvez favoritos, veremos, né? Mas tô aqui com vários produtos de cabelo que eu já falei pra vocês no meu último vídeo de rotina e de favoritos. Como vocês já sabem, Pantene Micelar. Gente, fazia anos que eu não usava esse shampoo da Pantene, e quando eu voltei a usar, eu falei, cara, por que eu fiquei tanto tempo sem usar? Porque ele é muito, muito, muito bom. Ele é leve, mas ele hidrata, ele deixa o cabelo assim, super macio, soltinho, mas não fica... Sabe quando você lava com shampoo, tipo, muito forte, adstringente, que você sente assim, o couro cabelo do super gostoso, assim, fresquinho, mas você chega embaixo e parece que não consegue pentear o cabelo? Isso não acontece com ele. Ele é o mix perfeito, não sei como que ele consegue, mas ele consegue. Como ele diz aqui, ele purifica e hidrata. Apenas acreditem. Você sente o cabelo super leve, soltinho, porém, ainda assim, ele fica super hidratado. Vocês terem noção, eu consigo pentear meu cabelo, que é comprido e, tipo, fino, sabe? Ele embaraça fácil, só com ele. Tipo, só de eu usar o shampoo, eu venho com uma escova e eu consigo desembaraçar meu cabelo, que é chocante, porque normalmente eu preciso passar muito creme. Mas, então, muito bom, melhor custo-benefício, baratinho, tem em qualquer lugar e é maravilhoso. E outro que eu já falei pra vocês, ah, agora tá a embalagem de sabonete, agora eu não sei. Vou falar dos dois, porque eu não sei qual que eu falei no último vídeo, porque eu aproveitei a embalagem de um pra fazer outra coisa, mas, enfim. Tanto o shampoo, quanto o sabonete dessa linha de manteiga de murumuru e rosas da Love Beauty Land Planet, eu amo. O sabonete, eu até já tô com outro no box, porque eu não vivo sem, eu sou apaixonada nesse cheiro. E eu comprei o shampoo também por causa do cheiro, porque ele é, na verdade, pra cabelos cacheados e não é o meu caso, né? Mas o cheiro é tão bom que eu falei, não, eu preciso desse shampoo. E aí, até a própria marca me mandou mensagem falando que não tinha problema nenhum usar, mesmo não sendo seu tipo de cabelo, porque ele é super leve, hidratante e tal, e realmente foi isso, assim, eu não tive problema nenhum, deixou meu cabelo super gostoso, cheiroso, hidratado. Eu já falei pra vocês diversas vezes que eu amo os produtos da Love Beauty Land Planet, nunca tive problema, assim, tantos produtos pra cabelo como pra corpo, eu acho maravilhosos, o cheiro é muito bom. O preço é um pouquinho acima dos outros, mas eu acho que compensa, primeiro porque vem muito, a embalagem é maior do que a dos shampoos normais, quer ver? O da Pantene é 200ml, esse daqui é 300ml, então por mais que você pague mais, tá vindo mais produto, e tipo, a qualidade a qualidade é muito boa, eles são veganos, cruelty-free, infrinha, enfim, aquela coisa que você vai pagar um pouquinho mais, mas compensa, então amo, inclusive, agora eu tenho aqui também o condicionador dessa outra linha que eu também amava, que inclusive tem vídeo aqui no canal, que eu fiz resenha sobre ela, que é a Hope and Repair, que é de óleo de coco e lang-lang para cabelos danificados, aquele de rosas é para cabelos cacheados, esse daqui é para cabelos danificados, o que seria o meu caso, e eu amo, é muito bom mesmo, mas eu gosto mais do cheiro do outro, mas esse daqui também é uma delícia, é de óleo de coco, tem bem cheiro de coco, que eu também adoro, sabe? Então assim, é maravilhoso, ele hidrata super bem, esse daqui era do condicionador, o shampoo já acabou faz tempo, já provavelmente coloquei em vídeo aqui, de acabados também, mas o que eu gosto muito desse condicionador é que você sente que ele sela super bem, sabe? Ele fecha as cutículas, ele sai super rápido, que é uma coisa que eu amo, todos os produtos condicionadores da Love Beauty and Planet tem essa tecnologia, até fala aqui em algum lugar, ai não sei, acho que estava falando no press kit, acho que não vem na embalagem, mas que os condicionadores, eles saem mais fácil, sabe? Eu odeio quando você fica tipo 3 horas no banho, e parece que você está tentando tirar, tentando tirar, e ainda tem produto, sabe? E aí depois quando você seca, o cabelo fica pesado, com esse daqui isso não acontece, ele sai super fácil na água, tipo rapidinho, que é uma tecnologia deles justamente para gastar menos água e tal, então enfim, muito bom, amo, indico. E por último de cabelo, mais um que eu já falei 300 vezes para vocês, vocês já devem estar cansados de ouvir, que é essa linha Longo dos Sonhos da Euseve, vocês podem perceber naquela, eu estou me achando muito a garota propaganda do Longo dos Sonhos, porque meu cabelo cresceu um monte, e eu estou amando, mas também já falei em vídeos de produtos para cabelo, todos os detalhes, tudo que eu uso, tudo que eu faço, mas eu acho que esse creme ajuda sim, ele é o creme milagroso, e eu sinto que ele sela as pontas, sabe? Não sei, eu uso ele meio que como condicionador, sabe? Ele é de agir em 5 minutos, sabe? É, 5 minutos, então, lavo o cabelo normal, passo ele, depois eu passo ele no condicionador para selar, parece que ele desmaia o cabelo, sabe? Deixa o cabelo super gostoso, macio, desembaraça, cheiroso, fácil de achar, também, já falei mil vezes, não vou ficar falando mais mil, mas é bom, se você quer que seu cabelo cresça, ou que, tipo, evite pontas duplas e tal, eu indico muito, muito, muito essa linha Delceve, então, fica aí mais uma vez. Ah, tem mais uma coisa de cabelo, que tá aqui uma mini embalagem, que eu acho que eu fiquei de falar no último vídeo, mas não lembro se eu falei, mas era dessa máscara para cabelos da Rica, a Fantástica Máscara de Chocolate, que é uma máscara que vem com a touca e tal, e eu acho que eu consegui usar ela umas três vezes, apesar de ser de uso único, sabe? E olha como é que o meu cabelo é crente, gente. Então, vocês sabem que essas coisas, assim, é sugestão, então eles querem que você use uma vez para acabar logo, mas nem se você embeber seu cabelo, você vai precisar usar tudo que vem de uma vez só, mas enfim, achei ele bom, tipo, foi legal usar ele, vem com a máscara e tal, então assim, foi um momento de self-care que eu fiz, que foi agradável, o cheiro é gostoso, mas é muito forte, assim, de chocolate, então você tem que gostar muito do cheiro de chocolate, aquele cheiro de chocolate meio fake, sabe? Não de chocolate de verdade, né? Óbvio, cheiro de produto de chocolate. Então assim, tinha hora que eu achava uma delícia, porque eu gosto de cheiro doce, e tinha hora que eu achava pesado, então, talvez, a próxima vez eu compre de outros cheiros e tal, para testar, mas assim, também não achei nada demais, sabe? Como eu disse, foi uma experiência gostosa, eu usei vários dias, então eu acho que valeu, assim, o dinheiro, que eu acho que é o quê? Uns 16 reais, sei lá, dá para usar umas três vezes, tipo, se for ver, é caro, né? Porque com 20, você compra a máscara da Oceve, que você usa várias vezes, mas enfim, foi legal, mas também não achei nada demais, não necessariamente compraria de novo, não. E já que estamos falando de máscaras de uso único, vou falar também dessa máscara de rosto da Garnier, comprei essa uniforme e mate, que é a máscara efeito mate uniformizante, anti-oleosidade e vitamina C, porque eu falei, é tudo que eu preciso, né? Anti-oleosidade e vitamina C. Só que assim, eu usei ela também umas três vezes, que ela vem muito, muito, muito molhada. Só que a primeira vez que eu usei, eu até comentei, eu usei no dia do meu aniversário, que eu fiz um dia de beleza e tal. Gente, eu não consegui ficar cinco minutos com ela, ela é de ficar 15 a 20 minutos. Eu não consegui, porque ardi, ardi, assim, parecia que tava queimando a minha pele, eu fiquei, sei lá, menos de cinco minutos e tirei, então quando eu tirei, ela ainda tava super molhada, sabe? Então, ela ainda não tinha secado, como normalmente seca quando você deixa 20 minutos. Talvez por isso eu tenha conseguido dosar mais vezes. Eu não sei porquê, a primeira vez ardeu muito, nas outras vezes não ardeu tanto, eu consegui ficar o tempo, então não sei se é porque tava mais concentrado o produto e tal. Sei que eu ainda comentei isso, não lembro se no vídeo ou se no stories, inclusive se você não segue no Instagram, segue lá, a Bárbara Alacativa, que eu sempre acabo falando as coisas, mas em tempo real por lá. Mas, aí outras pessoas, outras seguidoras, me falaram que as máscaras da Garnier também deram essa ardida na pele delas. Não sei se é esse tipo específico, se é só essa de vitamina C, que é a anti-oleosidade, que às vezes pode ser um pouco mais ácida, as hidratantes talvez sejam mais calmantes, não sei se você já usou, deixa aí nos comentários pra eu saber, que eu vou adorar testar outras, mas eu fiquei meio com medo de comprar de novo por causa disso, porque minha pele é um pouco sensível, eu não quero nada que me machuque mais, né? Também custam uns R$16,00. E assim, é uma experiência, é uma coisa que precisa usar de vez em quando. Não acho o melhor custo-benefício da vida, mas de vez em quando é gostoso, né? Outra coisa que de vez em quando é gostoso, eu amo, é usar um esfoliante. Eu amo, amo, amo. Bom, vocês sabem que eu amo todos os produtos do Boticário. Inclusive, eu fiz uma compra enorme lá, se vocês quiserem, eu posso fazer vídeo de comprinhas, meio que só falando de produto de beleza, porque eu não comprei nada, eu acho, esse mês, tirando isso. Mas comprei várias coisas, porque, como vocês podem perceber, estou sem. E esse daqui é meu preferido. Acho que eu gostei mais do que o que eu comprei agora. Esse é açúcar esfoliante baunilha de Madagascar. Eu acho o cheiro maravilhoso, e ele é naquela base de óleo, sabe? Então, você passa, ele esfolia e tal, e quando você enxágua, ele ainda faz uma camada protetora, sabe? Na pele. Então, você fica com a pele macia, cheirosa, gostosa. Não tenho nem o que dizer. Não é muito barato, não. Os esfoliantes do Boticário nunca são. Aliás, meio que de marca nenhuma, né? Mas rende, é uma coisa que você não vai usar todos os dias, você vai usar uma vez por semana, olha ele lá. No verão eu uso menos, porque eu fico bronzeada, eu não quero gastar meu bronze. Mas agora no inverno eu gosto de usar toda semana, porque minha pele fica muito ressecada. Então, eu acho que ajuda, sabe? Tirar as peles mortas e dar uma super hidratada depois. Funciona sempre. Mas... Como eu ia dizer no preço? Eu não sei. O que eu ia falar é que no site, no aplicativo do Boticário, sempre tem promoção, então compensa ficar de olho, sabe? Essas coisas que eu comprei nessa última leva, eu comprei tudo em promoção, tudo com 20%, então valeu muito a pena. Fica aí a dica, se você gostar de esfoliante e tal, os Boticários são muito bons, e eu pessoalmente amo esse de baunilha. Uma coisa que eu uso muito, muito, muito no inverno, óleo. Inclusive, comprei vários do Boticário, vocês sabem que é a minha preferida, mas eu sempre gosto de ter um desses da Johnson também, mais basiquinho, para usar no dia a dia. Ainda mais agora, como está muito frio, eu estou usando muito óleo. Antes eu ainda passava um pouquinho, mas eu ando com muita preguiça de me hidratar, então eu já me besunto toda no banho. Às vezes eu ainda passo o creme depois, porque como eu disse, minha pele está muito seca, mas eu estou sempre, sempre, todo banho, sem falta, eu passo um óleo. E o que está agora no meu chuveiro é o Johnson normal, e o que eu comprei antes foi esse daqui de amêndoa. Eu amo os dois, eu gosto de variar, porque eu gosto de variar os cheiros, mas o que eu mais amo é o... A Hora do Sono, eu não estou achando ele por nada, em lugar nenhum. Mas enfim, esse daqui é muito bom, eu acho que ele hidrata um pouco mais que o outro, mas não sei se é psicológico, porque tem óleo de amêndoas e eu acho que hidrata mais. Mas enfim, amo, baratinho, eu faço de achar. Muito prático no inverno. Ai, gente, nos últimos vídeos também eu falei para vocês dos produtos que eu tenho usado de cheirinho pela casa, as velas, até estou com uma vela aqui acesa, mas está tanta bagunça ali que nem olha. Dos produtos de sprayzinho também, de cheiro. E esse daqui foi um que eu usei durante muito tempo, e aí como ele estava para acabar, eu pedi os outros, mas é o de baunilha da The Body Shop. E gente, assim, nada demais para falar, na verdade, eu amo cheiro de baunilha, então eu amava o cheiro dele, só que eu não achava que ele durava tanto, sabe? Eu sei que ele não é muito barato. Eu acho que ele é até mais caro do que os que eu comprei da Ozar, que eu mostrei nos últimos vídeos, e eu acho que ele não dura tanto, sabe? Tipo, você passa nas coisas, aí fica cheiroso, mas dá, sei lá, meia hora, você não sente mais. O da Ozar é melhor nesse quesito, porque às vezes eu passo de dia, assim, e à noite, na hora que eu vou me cobrir, eu ainda sinto o cheiro gostoso, sabe? Então, provavelmente, não comprarei de novo esses da The Body Shop, mas é uma marca fácil, de fácil acesso e tal. Então, fica aí a dica para vocês. Ops, quase quebrei meu olho. Gente, essa dica também é muito boa, principalmente agora que a gente está meio branca, que não tem sol e tal. Eu não gosto de ficar muito branca, eu gosto de ficar médio branca, mas o jeito que eu me sinto mais bonita é bronzeada, mas claramente não ficarei bronzeada no inverno, mas por isso, uma coisa que eu gosto muito de usar é o autobronzeador, para dar um glow, sabe? E esse daqui é uma dica muito boa, porque é da Nitz, que é uma marca da Drogazil e da Droga Raia, e é super baratinho, fácil de achar, tipo, acho que em todas as cidades tem Drogazil ou Droga Raia, e ele é bom. Não é assim, tão bom quanto o Skelte, não vou mentir, mas super quebra um galho, ele é assim, nem sei dizer, tipo, deve ser no máximo 30 reais e o da Skelte é 100, então, né, funciona. Eu uso ele no rosto, às vezes também, eu tava usando ele pra dar um bronze porque o Skelte me dá espinha no rosto, esse não dá, mas acabou, mas é bom. Então, talvez, quando acaba um, eu compro outro. Gente, eu tô vendo a lua e ainda tá cedo. Precisa a dica de vocês de produto pra pele, eu tô numa vibe querendo cuidar mais, mas não querendo gastar dinheiro à toa, se é que vocês me entendem. Então, eu tenho um pouco de medo, porque produto pra pele, eu acho que é uma coisa muito cara e pode correr o risco de não dar certo, sabe? Então, eu sempre tenho um pouco de receio, porque eu já gastei aos tubos, assim, tinha uma época que eu só usava produto da Caudalie, eu acho maravilhoso, só que aí minha pele mudou e aí eu perdi todos os produtos, enfim. Então, eu sempre tenho esse receio de comprar produtos muito caros. Inclusive, se você tem dicas de produtos pra pele, bons e baratinhos, deixa aqui nos comentários que eu vou amar. Mas uma que eu tava usando nos últimos tempos era essa vitamina C da Payot, mas assim, eu não amei ela, pra ser bem sincera. Eu achei ela meio oleosa, ela tem uma textura meio siliconada, sabe? Que até fica bonita na pele, mas quem me acompanha já faz tempo sabe que eu não gosto dessa textura de silicone, eu não uso nem primer com essa textura, porque me incomoda, eu sinto que entope os poros. Então, provavelmente, eu não vou comprar de novo, mas eu comprei ela justamente porque ela tinha um preço bom. Então, se você tiver dicas de uma que tenha preço bom e que seja boa, deixa aí nos comentários. Eu tô pensando em comprar da Marina Smith. Se alguém aí já usou, conta pra mim, por favor, nos comentários, que eu vou amar saber. Eu procurei resenha e tal, mas eu não achei nenhuma assim que me convencesse, sabe? Então, tô precisando aí da dica de vocês. Essa daqui eu acho que funciona mais pra quem tem pele seca. Como minha pele é oleosa, não amei. E pra finalizar esse vídeo, antes que fique gigante, eu tenho um pó solto aqui, um pó fixador da Luizance, que era aqueles branquinhos, sabe? Na verdade, eu usava ele pra gravar, não vou mentir. Tipo, porque eu gostava, assim, de deixar a pele mais matificada e ele não tem uma durabilidade muito alta, apesar dele ser fixador. Tipo, eu ficava oleosa rapidamente, então eu usava mais pra gravar, porque, tipo, agora eu estou oleosa. se eu tivesse com ele com um pouquinho aqui, eu passaria e resolveria. Mas, não sei. Eu acho que ele tem um preço bom, mas eu não amei, pra falar a verdade, não. Provavelmente não comprarei de novo. E eu gosto mais de pó com cor, sabe? Mas eu tô querendo um pó solto também. Vou usar vontade de comprar da Laura Mercier, mas aquela dor no peito. Quem sabe? Se vocês já usaram, me contem nos comentários. No momento eu tô usando um da Curvex e tem um da MAC e o da Too Faced, que eu uso quando eu vou pra festa e tal, que ele é mais matificante. Nossa, vou pra festas. A última vez que eu vou pra festa faz 84 anos. Tipo, o meme do Titanic, sabe? Mas, enfim, vocês entenderam. Estamos de quarentena. E, assim, antes da quarentena eu já não tava saindo, mas tudo bem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu tenha dado dicas boas de produtos pra vocês. Não esquece de me deixar aqui também, que eu adoro as dicas de vocês. Beijos e até o próximo.